O que é que temos que cobrar isso aí? É importante covar-nos para ter um forte de saudade. Forte de saudade? Sim, quando comemos, alguns textos de comida, de chocolate ou de galas, se gostou de fazer tudo. Com o atento, muitos restos, fazem o que nós temos que cobrar mais rápido e a cepa de saudade durata. Ei, eu não quero ter que desfraga. Eu não me ajudo. Nós podemos ajudar nossos dentes? Claro, encorregando os dentes de manhã, de noite e após cada detecção. Vamos cobrar tudo. Aqui não, velho. É hora da limpeza. Da limpeza para o estudo. E cima para baixo. Agora sim. Meus dentes estão muito mais fortes e saudáveis. Claro que sim. Adoro escutar o limpeza. Isso é por você. Isso é por você. Isso é por você. Isso é por você. É.